E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui. Hoje nós temos mais um desafio de Bottle Man contra o Blast Boss. Quem vai ser o desafiante hoje é o Life of Guardian 1DX. Esse daqui que é um tipo controle, o Life of Guardian é um Bottle Man muito especial, eu gosto muito dele, exatamente porque ele tem aqui esse cano curto na frente, ele é mais baixinho, então os tiros são muito mais precisos, fáceis de direcionar, graças a essa parte que ele tem aqui na frente. Além disso, o núcleo dele ali dentro não tem nenhuma mecânica, ele é um núcleo bem sólido e próprio para você atirar com precisão. Contudo, é um núcleo bastante fraco, esse é um dos medos que eu tenho aqui, não sei se ele vai ser capaz de derrotar o Blast Boss com os tiros que ele tem disponíveis, porque o tiro dele é fraco, mas eu vou testar isso durante o vídeo. Uma coisa que eu gosto muito é o gatilho dele, que é muito amplo, muito gostoso você apoiar os dois polegares para atirar, porque é super confortável, ele também tem uma curvatura aqui que te ajuda bastante na hora de você definir aqui o seu tiro. E ele vai enfrentar, obviamente, o Blast Boss, que nós já conhecemos aí, que já foi desafiado pelo Colomarul Dx, pelo Aqua Sports Dx, e aqui nós temos o jogo que é um dos jogos mais legais de Bottle Man por enquanto, que você precisa atingir o Blast Boss aqui algumas vezes, 4 para ser mais preciso, tem que abrir as duas asinhas, dos dois lados aqui do corpinho dele, você abre as duas e aí acerta um alvo de um lado e um alvo do outro lado para derrotar o Blast Boss e é assim que funciona o jogo. Só que essas asinhas aqui, quando você acerta, às vezes é preciso um tiro muito forte para que elas abram, então você precisa ter um tiro preciso e forte o suficiente para isso. Vamos ver se o nosso Life of Guard 1 vai ser capaz de enfrentar o Blast Boss e derrotá-lo. Se ele conseguir fazer isso num bom tempo, mais rápido que o Aqua Sports, o que eu duvido um pouco, ele vai merecer aqui a tampinha dourada do Premium Salafire, que atualmente está com o Aqua Sports Dx, que fez o melhor tempo contra o Blast Boss. Lembrando que o que o Life of Guard 1DX tem como munição são 8 tampinhas comuns, tampinhas que são sólidas, oficiais de Bottle Man, ele vai ter disponível duas tampinhas Speed, que são tampinhas mais leves, porém mais rápidas para atingir o alvo, e também vai ter direito aqui a duas tampinhas Metal, essa parte cinza aqui em cima é metal, a tampinha é mais pesada, então ela vai causar mais impacto no alvo, caso precise de um pouco mais de força, provavelmente ele vai precisar. Vamos ver então como ele vai se sair em 3 rounds e depois a gente soma os tempos. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Posicionamos o Blast Boss e vamos ver se a precisão do Life of Guard 1DX vai ajudar, ou não, né? Embora ele seja preciso, o tiro dele não é muito forte, a gente precisa lembrar disso. Acho que ali foi um acerto. Só preciso esperar que ele vire para cá. Acertou, mas não teve força suficiente. Agora foi. E... Ah, não acredito que eu errei essa. Caramba, outro? Agora está perto demais. Lembrando que eu não posso tirar o Battle Man da mesa, não posso levantar ele, e o Blast Boss está muito próximo. É um jogo que a gente precisa de um tempo e paciência para acertar. No último tiro, cara, nossa! Eu achei que não ia conseguir essa a tempo. Vamos para o round 2. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Então, posicionado, vamos lá. Começamos com um bom tiro. Abrimos as duas asas. Agora dependemos da sorte de deixar ele... Opa, garantir? Não sei se foi um acerto mesmo assim. De deixar ele virar para cá. Ok. Talvez tenha sido um acerto, não é nada. Vamos torcer para ele virar para o nosso lado aqui. E para a gente tentar acertar ele. Daqui não deu. Aqui também não deu. Ah! Agora foi, hein? Caramba, várias tentativas. Ok. Eu gostei que o Liffle Guard 1 tem um esqueminha bem interessante. Quero comentar depois do terceiro round. Terceiro e último round. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Posicionado. Vamos lá. Começamos com um ótimo acerto. Dois ótimos acertos. Uh! Acertou bonito ali naquele alvo. Vamos ver se ele vai virar para cá para a gente conseguir o último tiro. Ele está protegendo muito bem ali. Cara, dependendo dos movimentos aleatórios do Bust Boss, é um problema. Especialmente se você está cronometrando. Uh! Que tiro maravilhoso! Você viu isso? Mano! Foi muito bom! Cara! O Liffle Guard 1 é muito incrível. Que tiro! E esses foram os resultados, como vocês puderam ver, cara. Olha só. O Liffle Guard 1, ele tem um esquema muito interessante. E na análise dele, eu até pensei que fosse um pequeno erro dele. Mas eu percebi que todos os modelos de todas as análises que eu vi, tem essa mesma característica. Que é ter os pezinhos aqui um pouco mais altos. Ou seja, você consegue inclinar ele um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Isso foi perfeito para conseguir atingir o Bust Boss. Quando eu precisava atingir as partes aqui mais embaixo das asinhas dele, para que eu conseguisse abrir elas, bastava que eu colocasse o Liffle Guard 1 numa configuração um pouquinho mais para frente. Ele inclinado um pouquinho assim, a tampinha ia mais baixo. E sempre atingir aqui essa parte de baixo que é preciso para abrir a asinha do Bust Boss. Depois, quando eu precisava atingir o alvo, que fica um pouco mais alto, bastava eu inclinar ele então um pouquinho para trás. Ele ficava apoiado aqui nas patinhas de trás. E aí sim, a tampinha ia com uma altura suficiente para que ela conseguisse pegar essa rampinha aqui. Para que ela conseguisse fazer esse caminho e atingisse o alvo aqui. Foi muito, muito bom que o Liffle Guard 1 tenha esse tipo de característica e você consiga acertar dessa maneira. Muito legal atirar com ele e outro ponto importante que eu quero ressaltar. Embora ele tenha um núcleo que não seja forte, ele consegue tiros bem fortes se você colocar a tampinha aqui, por exemplo. E ao invés de simplesmente apertar assim para que ele atire, normal, você aperte o gatilho com um pouco mais de força. E aí você consegue um tiro bem mais potente se você colocar a potência no seu tiro aqui. Então ele consegue atirar um pouquinho mais forte quando você precisa atirar mais forte. Então ele não é de todo tão fraco assim. Conseguiu derrotar o Bust Boss em tempos interessantíssimos, porém não o suficiente para que derrotasse o Aqua Sports DX. Então ele não conseguiu tirar a tampinha dourada do Premium Salafire do Aqua Sports, porque não fez um tempo rápido o suficiente. Mesmo assim, estou bem impressionado com a performance do Liffle Guard 1 contra o Blast Boss. Adorei testar ele, cara. Ele é um dos que eu mais curto porque realmente a precisão é absurda. Você viu no último round o que aconteceu, né, cara? O bicho estava muito longe para que eu acertasse. O ângulo da câmera não parecia que estava tão longe, mas ele estava. E foi muito legal esse tiro. Então é uma satisfação muito grande quando você acerta um alvo com uma precisão tão grande. E o Liffle Guard 1 é bom nisso, embora não seja forte e nem rápido o suficiente. A recarga dele eu achei bem interessante também, porque você pode tranquilamente segurar com uma mão e pegar uma tampinha e já encaixar ali no núcleo pronto para atirar. É muito mais preciso atirar com duas mãos, mas se quiser atirar só com uma também funciona. No fim das contas, foi uma experiência muito legal, cara. Eu adorei fazer esses testes e quero continuar desafiando o Blast Boss com outros modelos. Tá curtindo essa série aqui no canal? Então não se esquece de se inscrever. Tem vídeo de Bottom Man todo sábado, vídeo de Beyblade todo dia. E deixa um gostei também para apoiar aí o canal, que eu fico bem feliz quando vejo que vocês estão curtindo o conteúdo, beleza? Então a gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho